Opa, ô aqui, chega aí, chega aí. Tô sem vergonha aqui, cara. Quer ir na minha moto, filho? Boa. Aí, tu não sabe da maior, mané. O delega ontem tava... O delega tava tendo mó treta aí, o Luan, né, mano? Bagulho sério mesmo. É mesmo? Aí pra resolver... É, aí pra resolver eu falei, mano... Será que é pra isso que ele quer me encontrar? Não, não, não. Aí pra resolver eu falei o seguinte, mano. Vamos lá pro norte, geral. Leva a Jeep toda e a grota toda. Quem ganhar, escolhe um da facção do outro pra ir pro grupo. Tá ligado? Aí o norte da grota ganhou, eu escolhi a Sandy Parma pra vir aqui pro morro, mano. Que é, tipo, abraço direito dele. A Sandy Parma da Jeep? Aham, ela tá aí no morro agora com nós. O delega tá louco, mano. Mas a Sandy Parma é prestativa, viu? Então, é. Ela tá fazendo mó desfalque lá, mano. Vou até voar ele aqui, então, hein. Ô, pai, você não tem atado assim aí? Pra tu, eu tenho tudo, meu filhotão. Ai, meu Deus. Vou pegar pra ele, Gabriel? Mano. Fala, delega! Opa, e aí? Conseguiu? Já, já eu vou te beijar, pera. Eu tô aqui na favela, aqui, assim, de Parma Traficante. Você tá falando comigo? Negócio de ar, né, cara? Você não sabe o quanto eu tô sofrendo. Ih, que tristeza, hein? O delegado! Consegue segurar aí uns 15 minutinhos, só no máximo. Consigo, consigo. Vai me trocar pela Cindy também? Você também? Não, não, eu tô achando que mataram o Bagual. Você acredita? Tá investigando o caso do... Só tô indo atacar ele. Então, o pessoal da crota vai me ajudar aqui a princípio? Eu acho que, na verdade, a polícia vai atrapalhar, né? Não tenho tanto informe deles. Com certeza. É orgênico que você precisa falar comigo? Cara, é urgente o trabalho, né? A gente... A vida é do Bagual. Então, aí eu pensei. Eu vou largar o Bagual, mas eu vou ficar de traíra, né? É, onde é que ele tá? Então, eu acho que foi a galera lá do frango lá, sabe? Pariu, o Bagual foi mexer com os caras, velho. Aí, foda-se. Esses caras é tudo safado, né não? É, não são safado. Eles são mais sérios. Na favela, mais postura. Que favela postura? O delega falando que é favela postura lá? Tá beleza, então. Eu já já te retorno aí. Já 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 te vou sacar, tá? Essa reunião. Essa reunião.